Quer saber todas as novidades da música e principalmente do Pagode Baiano? É só acessar www.galeradugueto.com.br Respeite esse site, brother! Suíte 21, tá com junto, meu irmão, o próprio técnico, né, cara, velho? Chega mais! Oi! Tudo lá, poeta! E aí, mano? Das antiga, das antiga, das antiga, que eu nem falar, né? Passeirinha das antigas, velho! Galera, dormindo, poeta desde o comecinho, toda a família junta aí. É sempre bom se sentir em casa com essa galera da percussão também. Meteu, vizou a boca aí? Chegou a melhor, né, mano? Chegou a melhor, né? É isso mesmo, é isso mesmo, né, mano? Chega na balada, já procure igual a boca Tu quer botar que não me trouxe, é uma boca Tu quer botar que não me trouxe, é uma boca Bate louca, bate branca Chega na balada, já procure igual a boca Tu quer botar que não me trouxe, é uma boca É diferente Pente, 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 pente Pente, 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 pente E vai girando Que loucura Que loucura O paciente eu faço aqui, viajão Gira a roupa Gira Gira a roupa Se meu pai vai batear Tira a roupa Gira Gira a roupa 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 Pensa 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 Já fez A hora das mulheres Me escurem para os sonhos Pensa 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 E vai girando Que loucura Vai girando Que loucura Pensa 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 Por a veces Por a veces Por a veces Filipe, dá conta dele muito fácil Desculpe para os sonhos que alguém cresce nos 10.26, meu irmão E aí, Diego? Ô, meu filho, a indivície é o impredece Ô, minha filha, a indivície é o impredece Pode dinheiro no carro, dinheiro no shopping, dinheiro na bank Pode, esse, pode, esse, pode, esse, pode, esse, pode O menino já tem uma solução pra ela O menino já tem uma solução pra ela Me corte com o mundo da prazerada 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 O bom de aquela novinha, que ela vai na casa do Messi, só no interesse do Messi, só no interesse do Messi, só no interesse da novagem. . . . . . . E o cabineiro do shopping, ele é o da verde Pode, esse, pode, esse, pode, esse, pode, esse, pode, esse Você gosta, você gosta, você gosta Pode, cabine, 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 cabine Pode, esse, pode, esse, pode Pega a cabeça, vem, o cabineiro, vem, 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 vem Ó, origem de uma solução daquela Ó, da origem de uma solução daquela Encontre o mundo, não pega lá Encontre o mundo, não pega lá Espega, espega, espega o mundo, não pega lá Espega, espega, espega o mundo, não pega lá Agora��ro Espega, épega o mundo Espega como nas logrou Espega, essa比 capital E aí Felipe, nossa senhora, nossa senhora, o Jô, o Jô, eu quero que você aprende esse sucesso do Pirulito E aí família, tá gostando da onda? Vou cantar com vocês é um prazer, é bom demais Vocês gostaram dessa música do Pirulito? Eu vou repetir ela então pra sair, já é? Chega na balada, já procura igual a louca Tu quer botar Pirulito, assim tu na boca? Tu quer botar Pirulito, assim tu na boca? Deixe, 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 deixe. Boa, ba, 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 ba. Olhe o meu bem. Deixe, 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 deixe. Quando eu vou me afixar, deixe, deixe, deixe. Olhe o meu bem, bem, bem. Prazer, deixa eu. Diá mungkin. É você que tem esse rabisco gostoso aí, hein? Apenas a parte que é muito sensual E vai girando o pino lixo na boca E vai girando Já representa você E vai girando E vai girando E vai girando Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Tira, tira Me senta no chão Tira a roupa Agora é a sorte Eu tô na pente Pente, 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 pente Opa, gente! Opa, gente! Opa, gente! Opa, gente! Que rumo, meus amores! Obrigado! Obrigado por me receberem também! Valeu, galera! Tamo junto! Vamos te dar um abraço aqui pelo lado, porque... Eu te dar um abraço por trás da sacanagem, vou lá pelo lado aqui, tamo junto! É doido, mano! É doido, mano! Quer saber todas as novidades da música e principalmente do Pagode Baiano? É só acessar www.galeradogueto.com.br Respeite esse site, brother! Quer saber todas as novidades da música e principalmente do Pagode Baiano? É só acessar www.galeradogueto.com.br Respeite esse site, brother!